O nego é cabeça de gelo, esse bicho tá desconsiderando o nego, esse bicho tá desconsiderando o nego, o nego é cabeça de gelo, o nego é cabeça de gelo. Acesse o Web Rádio Clima Reggae Ball. Acende um pra nós fumar, acende um pra relaxar. Acende um pra nós fumar, acende um pra relaxar. O fogo na Babilônia, o fogo na Babilônia. Fire of Babilônia, o fogo na Babilônia. Eu não vim pra me curvar, eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar, não, eu vim para conquistar. O fogo na Babilônia, o fogo na Babilônia. O fogo na Babilônia, o fogo na Babilônia. Esse bicho tá desconsiderando o nego, esse bicho tá desconsiderando o nego, o nego é cabeça de gelo. O nego é cabeça de gelo, o nego é cabeça de gelo, o nego é cabeça de gelo. Acende um pra nós fumar, acende um pra relaxar. O fogo na Babilônia, o fogo na Babilônia.